E aí família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Primeiramente, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Segundamente, essas crianças vão mudar de visual, né filho? Esse daqui é o Beguel. Pedrinho tá aqui. E sabe o que vai acontecer hoje? Os gêmeos vão cortar o cabelo pela primeira vez. Para o papai e as titias aí pirarem, né? Porque eu amo ver cabelo bonito, arrumado e tenho certeza que eles vão ficar a coisa mais linda, gente. Então é isso, vocês vão poder acompanhar aí a primeira vez os meninos cortando o cabelo. Eu confesso para vocês que por mim, eles iam levando com o cabelo grande, sabe? Mas aí o Gabriel ficou, amor, vamos cortar o cabelo dessas crianças? E aí eu percebi que o Pedrinho, o cabelo dele incomoda muito ele. Ele fica coçando, tirando, sabe o cabelo do rostinho? Então é isso, meus amores. Bora lá que vocês vão acompanhar. Na verdade, todo nosso dia vai ser um vlog. Eu espero muito que vocês gostem. Nossa princesa Lulu tá aqui. Ela tá agoniada para sair logo. Ela quer ir logo, né filha? Fala oi. Oi, tudo bem? E nós iremos cortar o cabelinho deles no mesmo cabeleireiro onde eu vou. Ele convidou a gente para ir estar cortando o cabelo deles na casa dele, onde fica mais à vontade. Ele já ganhou, inclusive, gente, de melhor cabeleireiro aqui de Campinas região. Então o cara é bravo mesmo, entendeu? Até que ele tá se comportando. Agora ele tá começando a dar uma mexida aqui. Tá ficando nervoso. Porque agora ele tá ficando nervoso. Mas até que ele se comportou bem. Comportou bem, né? Porque ele não chorou, não estrangou. Gente, olha como ele tá prestando atenção no barulhinho da maquininha. Agora ficou quietinho, ó. Vez do Miguel, gente. Agora o Miguelzinho tá com cara. Olha. De que melhor trabalho, né? Tá com cara, gente. Mas vamos ver. A chorinha. Olha o carrinho. Que legal. É muito estranho, né? Porque parece a mesma pessoa. Eu errei. Escreva lá agora. Acordou, não é? Vamos pentear o cabelinho deles. E já já eu mostro pra vocês como ficou o do Pedro, viu, gente? Tô querendo mostrar o dos dois juntos pra vocês. Deve até que ficar de pé, gente. Mas só porque eu acho que é por causa do sono. Porque esse horário aqui é o horário que eles tiram o soninho da tarde. Próxima vez eu vou pegar e trazer um pouquinho mais cedo, né, mãe? Sim. Olha que coisa mais linda que ficou. Você gostou, filho? Gostou, né, cara? E o Miguel lá. Virou a câmera, ele virou a cara, gente. O Miguel tá de poucas palavras hoje, né, Miguel? Olha aí, ó. Mas ficou lindo também, gente. Olha isso. Deu uma boa diferença já, né, amor? Sim. Parecendo dois homenzinhos. Tá muito lindo. Tá muito lindo, pessoal. O Miguel assim nem fala que eles têm caixinha. Verdade. Acabamos de chegar em casa com esses homenzinhos aqui, pessoal. Olha como, gente, tá lindo, pessoal. E agora eles vão tomar um banho, né, gente? Eles tomaram um banho antes de sair, porém cortaram o cabelinho, caiu o cabelinho. Então a gente vai dar um banho pra eles ficarem mais relaxados, mais tranquilos. Mas ficou a coisa mais linda, né, pessoal? O que vocês acharam? Comentem aí. Gente, eu amei. Achei que ficou a coisa mais linda. Ficaram ainda mais com cara de homenzinhos. Sério, nossa. Ficou perfeito. Ai, meu Deus do céu. Tá muito lindo. Bom, meus amores, chegamos em casa aí, como vocês viram. E aí os meninos quiseram um TT pra dormir, gente. Pois eu fui lá, dei TTzinho pra eles. Eles estão dormindo. Porém, temos que ir no mercado fazer a nossa compra da semana. Então vamos levar eles, né? Óbvio. Mas a gente resolveu dar banho neles quando chegarmos no mercado, tá bom? E é isso, meus amores. Vocês vêm junto com a gente. Vou mostrar tudo pra vocês da nossa comprinha da semana. Então bora lá. Crianças prontas pra ir aonde, Lu? Onde vamos? Back. Hã? Back. Não, Lu. A gente vai no mercado. Mercado. Pedrinho aqui, Miguelzinho aqui. Eu tô chocada como esse corte de cabelo deixou eles idênticos, gente. Tipo, olha isso. Tá muito parecido. Tá muito parecido. Fala, bora pras compras, pessoal. Bora lá que vocês vão acompanhar tudo. Tô aqui com o... Pedrinho Beguel. É o Pedro Miguel, gente. E chegamos aqui no mercado, né? No PagMenos. E bora lá começar a fazer as nossas comprinhas da semana. Deixa eu arrumar essa touca aqui dele que tá estranho. Cabelinho, deixa eu ver. Nossa, parece que piorou. Já peguei a banana aqui, meus amores. Pedrinho tá chorando que eu tiro o celular dele. Vamos lá ver o papai. O que o papai tá fazendo. Ô, filho. Chora não, filho. Chora não, coleguinha. O que que tu pegou aí, amor? Aqui eu peguei manga. Eu vou pegar os danones, gente. Os danones que já estão aqui, ó. Fica pertinho das frutas e dos legumes. Que é leite fermentado, né? Esse daqui tá R$6,89. Ah, deixa eu falar pra vocês que eu aprendi a olhar a validade dos produtos. Depois de vocês comentarem aí nos vídeos. Gra, você tem que olhar a validade. Enquanto isso, a Luiza tá fazendo drift com o irmão dela. Bom, por enquanto o papai pegou aqui brócolis, tomate e batata doce, família. Cenourinha agora também, família. E cenoura. Amor, eu acho que tomate você pode pegar mais. Que tomate em casa vai que nem doido. Já tem lá, né, amor? Ah, já tem? Já tem. Ah, tá. Então se farsa. Filha, você já tem três plantas. Você tem a Hélia, a Célia e a Adélia. Já tem esse. Ela é fofinha. Ela é fofinha? Isso mesmo. Olha essa aqui. É fofinha demais. É fofinha demais, filha. Mas você já tem três. Você vai dar prazer, mamãe? Oi? Ó, cadê a mamãe dela? A mamãe dela? Tchau pra ela. Tchau. Peguei duas uvas aqui, meus amores. As duas é sem semente, porém eu peguei de marcas diferentes, tá vendo? Essa daqui é uva doce. Ela é bem docinha mesmo. E essa daqui eu acho que ela já é mais normal. Essa daqui é seis reais, essa daqui é dez. Por isso que eu só peguei uma dessas. Enquanto isso, eu vou lá na padaria pegar panetone, que eu amo panetone desse mercado, gente. É muito bom. Panetone não, na verdade é chocotone. E também vou aproveitar, né? Que eu vou estar na padaria pra pegar pão. A vá, Grazelle. A vá. É sério. Não, gente. Mas é sério. Agora eu vou pegar chocotone se tiver, porque pelo que eu tô vendo aqui não tem. E pão. Pão puma, sabe? Que a gente ama fazer lanchinho com presunto e queijo. Uma delícia. Né, filhote? Olha aí, meus amores. O que eu peguei até agora. Lembrando que chegando em casa eu vou colocar tudo em cima da mesa e mostrar tudo certinho pra vocês. Mas ó, peguei cereal ali pras crianças. Suco tang, chocolate. Peguei um lanche, gente, natural. Porque toda vez que eu passo na frente desse lanche eu fico com vontade de comer ele, de ficar me chamando. Pois eu nunca comprei. Comprei hoje, é a primeira vez. Peguei aqui presunto e queijo. Pão. Requeijão. Enfim. Gente, que delícia. Essas amôndegas aqui, ó. É a melhor da vida. É muito temperadinha. É só você colocar no óleo e fritar. Muito gostosa. Põe aí. Vou aproveitar aqui já. Tem. Pegar umas duas, né? E tem mais mistura pra cá. É que eu só vim aqui no canto pra ver se tinha nossas amôndegas. Mas olha. Tá 15, 25 reais o quilo aqui. Vem bastante, né? Você vai pegar essa? É gostosa, hein? Vou pegar uma só nessa que vem bastante. Linguiça calabresa fresca aqui, ó. Parece ser gostosa. Qual? Ela parece... Essa aqui é apimentada, amor. Vai ou não? Não. Essa aí parece bem temperadinha, né? Olha. Linguiça calabresa fresca. Parece ser gostosa. Vou levar. Nossa, amor. Mas só vem duas. Ah, é apimentada também, mano. Não tem problema, né? Ah, não imagina. Não tem nenhum problema, não, amor. E uma bandejinha de Danone, meus amores. Que eu tinha esquecido. Enfim, agora acho que estamos indo embora, viu? Agora eu só vou achar o Gabriel. Desce daí. Pra gente ir embora. Estamos indo embora, então, meus amores. Gabriel tá ali logo atrás com o carrinho dele. E a Luísa tá lá, ó. Dando trabalho, gente. Normal. Enfim, estamos indo pro caixa. Já achei um livre aqui. Então bora, hein? Então bora embora, eu ia falar. Olha o jeito que eu amarrei meu cabelo. Que coisa mais feia. Já chegamos em casa, tá bom? Já dei um banho nos meninos. Olha, tá cheirosinho. Ah, que delícia. Vai tá bravo. Nem vou mexer. E já separei também as compras aqui em cima da mesa. Pra mim mostrar tudo certinho pra vocês, tá? Miguelzinho tá aqui. Aqui temos os meus chocolates, né? No caso, eu peguei essas duas barras pra mim, né? Esconder lá no meu guarda-roupa. E essa caixa de bombom pra deixar aqui em casa. Da None. O Gabriel pegou esse salame aqui, ó. Que já vem fatiado. Uma mão na roda. Requeijão. Esses requeijões assim, depois que acaba, dá pra gente usar como copo. Ótimo. Banana. Peguei um açaí. Cereal integral. Pra mim, dá pras crianças no café da manhã. Vem uma tigelinha linda, olha. Batata doce. Tomate. Cenoura. Pimentão. Limão. Brócolis. Aqui tem carne moída. Bolacha. Cookie. Presunto e queijo aqui. Os danones e leite fermentado. Manga. Mais brócolis aqui. Filho, o que você tá fazendo, filho? As uvas. Chuchu. Limão eu já mostrei. Suco tang. Peguei um saco de bisnaguinha, gente. Pra mim passar manteiga, requeijão e dar pra eles comerem. Aqui, pão, puma, melancia. O lanchinho natural que eu falei pra vocês. Então, olha que delícia. Sempre tive vontade de comer esse lanche natural. Deve ser muito bom. O meu pai é padeiro, né, gente? Eu lembro que esse negocinho aqui, torrado, era queijo. Quando ele fazia, ele colocava queijo e aí ficava assim. Muito bom. Mais um cacho de uvas. Essa uva aqui é aquela uva docinha que eu mostrei pra vocês. Aqui temos o chocotone. O chocotone lá do PagMenos. Eu amo. Rapidez. E as misturas que o Gabriel pegou. Aqui, no caso, temos frango a passarinho. Peito de frango. Panceta. E nossas almôndegas. Mais almôndegas aqui. Linguiça calabresa. E linguiça fina. Linguiça de pernil fina. Bom, meus amores, tá aí. Então, tudo deu... Deixa eu mostrar aqui na notinha pra vocês, hein? Tudo deu R$411,00. Mas tá aí, meus amores. Ô, Carla. Você não tá me ajudando. Você tá me atrapalhando. Olha esse dedinho nervoso seu. Bom, meus amores. Vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau, galera.